Fala rapaziada, então vamos lá, eu e o Paulinho, ô Paulinho, o cara tá na lanterna, o público esperando aí pra te ver, pô, eu quero ver o Paulinho jogando e tu me faz isso aí, cara, pior, mas isso aí, o que aconteceu? Ah, não sei, eu acho que foi o fuso horário, eu levantei muito cedo pra bater, ah, tu deve fumar do levantar, meio-dia, né? Tem que ser depois das duas da tarde, é, o próximo nós vamos começar depois das duas da tarde, ah, não, é, beleza, e seis da Nônia, né, também, ah, agora, eu tenho que ter cuidado, caso tu ganhar, tu tem mais chance de classificar ainda aí, opa, então a vitória dá certo, mas tem que fazer saldo, não, obrigado a meter uns três com a diferença, tem que fazer uns quinze gols, pode deixar, pode deixar, vamos lá, eu tô na liderança, né, papai, tô na, tô, tô na liderança, ó, tem que garantir, né, garantir pra, pra, pra jogar tranquilo a final, né, caso eu ganhar, claro, só obrigado a meter, meter três pontinhos, então, vamos, Paulinho, então, escolhe aí, vamos ver qual goleiro vai sair, vamos escolher o Guapo, então, vamos ver, ah, já vi tudo, vamos ver o goleiro do Paulinho, é o Carpes, é aí, ó, Quero me ferrar, oh, baixa a bolinha, meu Guapo, é aí, ó, ô, Paulinho, vou deixar, ó, Ô, quero ver se, quero ver se desfeche, meu goleiro, o desafio aqui, deixar tu pegar, vamos lá, vamos ver, o desafio, o desafio, o desafio agora, desafio, desafio, Vamos ver, Paulinho, o desafio, o desafio, vamos ver, o desafio cruzamento, cruzamento. Bom rapaziada, então vamos lá pro desafio do cruzamento Três rodadas, caso tiver empate Vai pra terceira rodada Então é o seguinte, cruzamento O mini boleiro vai cruzar, aí é de fora da área Ou chuta de primeira ou pode dominar É o máximo dois torques Dominou, chutou ou bateu de primeira Essa aí eu domino Já tirei até aquele gorro que me dá azar O cabelo tá fera Cabelaço, aqui ó Tá bem hidratado Shampoo, bagaça de laranja É, tá legal, agora não pode abacatear Ó, sabe, tem que ganhar hein, Paulinho Tem que ganhar pra ter chance de classificar Ah não, vou buscar os troféus Não, pra ter chance tem que fazer uns quinze gols Ah, vai dar então quinze a zero Quer começar? Posso começar aí, velho Tu domina, que tu entende? Você domina a técnica Então começa, então começa Aí ó Ó, bota Aqui ó, aqui ó Aqui ó, aqui ó Tinha da marcação 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 Tinha da batida diferenciada Tinha da batida diferenciada Carado, papai Eu sou acostumado a chutar de longe De cima assim, não me dá emoção Ó Que cateada aí Batida diferenciada na negra aí É o veneno É o veneno, né? 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 Pô, pode chamar um soldador lá Pra soldar lá que descolou É o veneno É o veneno É o veneno É o veneno Ah, pra mim, milagre Essas bolinhas cansadas aí É uma bolinha perfeita, homem Deixa eu pegar de esquerda Agora aí, olha aí Agora aí, olha aí Agora aí, olha aí Agora aí, olha aí Ah, tá bom, tá bom Não faz mais isso Mas tá legal, tá legal Eu que não... Só isso agora Naquela batidinha É o rodo Que isso? Foi bom, foi bom, foi bom Foi bom Foi bom Foi bom Não, o pai, olha Olha, o pai O pai vai... Aqui, olha Não, o cara que tava ali do lado Ele viu, foi bom Foi bom Foi bom É isso aí É isso aí Que que deu no Paulinho? Foi Olha, olha Eu falei que era um burro Ó, o Paulinho tá sentindo a pressão Tá sentindo a pressão É afignado, né, milagre Olha, olha O milagre é meu bruxo Não, pô, o milagre é minha perfeita Ah, perfeita Ali, olha É que eu vou pro tira da negra Ali, olha Ali, olha Ah, pra mim vem só essas aí, né Começou a chora dele Não, eu não dei Miguel Ó, começou a choradeira Tá tranquilo, tá tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Não, chora não, chora não Chora não Chora não É É Aquela Tirando, tirando a zagueira Ah, não Eu fiquei com medo de machucar o goleiro, né Eu tirei o pé Só foi elogiar Eu fiquei com medo de machucar o goleiro, né Eu fiquei com medo de machucar o goleiro Sem forçar muito, hein Sem forçar muito, hein Tenta aí, irmão Meu maior vilão que eu achei É um veneno Agora, olha Aquela Aquela que é pra mim afundar o goleiro O cabelo pegou no zagueiro, ó Afundar o goleiro, olha que feio lá Aí, ó, pegou no zagueiro o cabelo Quarto chute, hein Nossa Ô, Paulinho, eu não vou perdoar, hein Eu tô dando chance Eu tô dando chance Eu não vou perdoar Eu vou perdoar e vou pra final Eu vou pra final Ah, isso aí, ó Eu vou perdoar São dois a zero na final Boa Pera aí Dois vinte Ali, ó Que bolinha Ó, meu papo, ó Ó, meu papo Agora tomou o goleiro Pra acertar a mão do cabelo Ah, imagina se Aquele pra acertar a mão Aquele pra acertar a mão Não, não Eu vou fazer salto Caldo, já ganhei, já ganhei pra quem que eu tava forçando pra me dar uma... Me dar uma distensão Já ganhei, faturei dois a zero na naturala Faz no bando, né? A naturala Vamos lá, vamos lá O Paulinho já ganhou Já ganhou aí a primeira rodada Mas eu já vou fazer salto Porque, né Eu tô na liderança Ficando salto de gol, né E outra, obrigado pela artilharia Vamos lá, menino O pai já meteu dois a zero na natural Credo Meu goleiro tava nela Primeira rodada aí, irreconhecível Não sei o que aconteceu Não, primeira rodada é irreconhecível mesmo Que o Paulinho acertou e eu errei, né? Não sei o que aconteceu Não, esse é o batia natural, hein? Batidinha certeira, hein? Aquela aqui, ó Na nega, ó Chegou a tremer Achei que era um trovejão Achei que ia chover Mas foi uma batida na trave Vamos lá, acabou a brincadeira Vamos pra segunda rodada aí, Paulinho Vou pra segunda rodada agora Vou ganhar de novo, velho Vou ganhar de novo Quero ver, quero ver Vamos lá, vamos lá Agora acabou a brincadeira, hein? Acabou a brincadeira Segunda rodada aí, ó Acabou a brincadeira Acabou a brincadeira Acabou a brincadeira Acabou a brincadeira Tá jogando os paulinhos para lá Estou fazendo calcanhar aqui Quero ver, hein? Faltou, hein? Viu o calcanhar? Ó, ó Vai, aqui ó Tensão Vai, é... É aqui a porta Ó, pai, ó A brincadeira aí, ó A bolinha prospeita A outra ali, ó Ó, meu moleiro Ela me excepciona Foi bem, ó Tudo bem, né? Vai assim também Vai assim também Vai assim Calma se tá, calma se tá, hein O pai tá dando melhor até Vai lá Vai lá Um monte de cabeça, né? Vai, Alessandro Bota o furão, ó O pai tá dominando a técnica Mostela com torre escuro O pai... Apoio, apoio Mostela com torre escuro O pai tá dominando, tá dominando a técnica É, que eu tô acostumado com o tênis pra chuva O gramado tá muito seco É Vai lá Seráular Vai, meu pai Obrigado a fazer, hein Que bolinha Êêêêê Ah Essa é difícil de pegar Essa é difícil de pegar Mas não vou perder, hein Olha aqui, ó Põe, moleiro Ô O pai, meu pai O pai, o pai Vai, escolhe! Fica à direita, Caio, esquerdo! O Paulista é poliglota? É poliglota, vai ficar as duas! Vai, poliglota! Vamos lá! Que bolinha! Vamos lá, meu papo! Ele foi bem! Vem que o pai tá aqui! Ai, ai, ai! É um parque chute bom, né? Boa! 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 Pergou porque foi nele! Pergou porque foi nele! Vai, meu gato! Ai, ai, ai! Vem que o pai tá ouro! Vamos! Vamos! Tá com dor de barriga? Você tá rolando? Tava dentro da área! Coisa mais feia, hein, Paulinho! E aí, Paulinho! Passamos, hein! Passamos, hein! 2x0, 2x0! 2x0! Vamos pra terceira, hein! Terceira rodada! Isso aí, pai! Terceira quem ganhou! Se eu ganhar, tô classificado já direto pra final! E o Paulinho vai jogar a segunda divisão! 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 Sem danone, sem danone é que nem carro! Sem álcool não, não vai! É! Tava se gavando antes, agora começou a dar desculpa! Meu goleiro também começou a dar uns piripaques nele ali! Então tá, né? O pai vai começar batendo desse lado, onde o pai aqui ganhou, né? Aquela batida diferenciada na Xica, né? E vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, meu goleiro! Vamos lá, meu goleiro! Mostra porque ganhou o mundo! Aproveitou! E aí, toma o quê? Queria derrubar o refletor! Queria derrubar o refletor! O Murcego tava lá! Vamos lá, hein! Eu dei chance, eu dei chance! Aproveitou agora, ó! Eu dei chance, eu dei chance! Que bolinha! Vamos lá, meu goleiro! É! Vem agora! No meio é fácil defender, né? Calma, a gente ia bem! Defendida também! Vai então, amigo! Nossa! A gente tá me derrubado, velho! Muita técnica! Agora vai! Na fita! Já está comendo! Vamos lá, meu goleiro! Vamos lá! Pega então! O pai aqui entende! O pai aqui, ó! Mal eu, mal eu! Mal eu! Mas não sei pro goleiro aquela batida ali! Ela pegou uma curva! Ó! Ela pegou uma curva! Olha! Um vento! O pai tá com sorte! É normal, né? Você tem começado a fazer com o goleiro! Olha lá! Agora então! Fica lá! Vamos virar, vamos virar Vamos virar, vamos virar Tá um a zero, tá um a zero pro cara aquele Boa aí, meu primeiro Vamos Vamos lá, hein Um a um, um a um Vamos lá Boa, boa Tava dentro Tava dentro Vamos lá Último chute cada um Paulinho, último chute Se eu fizer Quer dizer, se tu fizer E eu errar Eu ganho Tem chance de classificar Boa, boa Mínimas chances Mínimas chances Não tá bom, fiquei feliz Não, é isso aí É isso aí Mas agora, Paulinho Se tu errar, tu decreta o teu rebaixamento Ah, o que que eu vou falar lá em casa? É, não sei, pai Ah, louco É, sei, não tomei o Danone e foi o que deu É, é o Miguel Vamos lá Último chute do Paulinho Então Capricha, meu garoto Capricha, meu garoto Capricha, meu garoto Toma, meu garoto Tô 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 Vamos lá, rapaziada Último chute, então O pai tá na liderança O pai tá na liderança Mas, né Eu quero ganhar isso aqui Pra ficar tranquilo Sem ninguém me incomodar Sem ninguém me alcançar Então, vamos lá Vamos lá pro último chute Paulinho, repassado, hein, Paulinho Ah, que vergonha Vamos lá, hein Vamos lá, hein Vamos lá, hein Vem com o pai Vem com o pai Tá líder, ó Não tô enxergando ninguém Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ei, Paulinho, ó Ah, perdi as três O que que eu vou falar? Também, né Acostumado a jogar de tarde ou de noite O que que eu vou falar lá em casa, né Perdi as três, né Também o pai é acostumado a jogar de tarde Quatro horas, né Ou as nove e meia da noite Aí eu vim jogar Nove da manhã, oito da manhã Acordaram Paulinho Às seis da manhã Acordaram seis da manhã Aí não dá, né, pai Ô, Paulinho A torcida aí tava esperando, né Mais um dia, né Comprometimento teu aí Ah, meu sonho, ó Fica pra próxima Mas é que na verdade Eu deixei eles, né Que eu sou novo aí, ó Não, não, não No próximo que tiver Nós vamos fazer um noturno, então Ah, essa aí noturno é beleza Vamos fazer um noturno aí pra ficar melhor pro Paulinho É, de madrugada, de madrugada é bucha É isso aí, então rapaziada Então é isso aí Agora o pai tá na final Vocês vão me ver só na final agora, papai Paulinho, mas ainda não, tu vai disputar o terceiro e quarto Ainda vai ter a chance, vai ter uma chance de disputar o terceiro e quarto aí Então agora o próximo jogo, né Próximo vídeo Mini e Didi, papai Mini e Didi aí disputando Quem ganhar tá na final Ponto a ponto ali Então vai dar bom, hein Então o próximo vídeo Mini e Didi Já façam as apostas As torcidas aí E a minha torcida Pode ficar tranquila Senta no sofá Espera Pra assistir o pai na final Se inscreve no canal Deixa o like aí Tamo junto É nóis Paulinho Canta uma aí, bota Na final A minha torcida É aí que não Não, não, não Não fique triste É que vai ter a próxima Eu quero uma música Eu quero uma música Eu quero uma música Maria Eu acho que é Maria em português É, cara É, cara É, cara É, cara Pô, Paulinho Vem com o pai na final Champions É É, cara